Fala meu povo, eu sou Helder Santos e estamos aí para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós temos aí uma região muito interessante do Japão, que não é tão divulgada assim, e a região ali de Hiroshima, né? A gente tem ali uma ilha chamada Miyajima, que é um lugar extremamente incrível, tem uma paisagem muito bonita, principalmente considerando aí a época de outono, que as folhas ficam com uma coloração aí impressionante, aquela coloração vermelhada, né? Bem característica aí do Japão. E essa ilha, galera, tem como se fosse uma montanha muito bonita, e quando você sobe no topo dessa montanha, você consegue ver uma paisagem extremamente incrível. Outra coisa muito interessante dessa ilha são os animais, né? A gente tem ali uns meio que viados, né? Servos, não sei ao certo a diferença, mas tem bastante animais ali, e eles são animais que estão acostumados com as pessoas, então você pode chegar perto, você pode meio que, sei lá, tirar foto com os animais, mas eu acredito que você não pode alimentá-los. Então, galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque isso é muito importante, é a única forma que eu tenho de fazer o canal crescer, e não esqueça também de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Não esqueça também do like, né? É muito importante, é uma forma aí de o YouTube também entender que as pessoas estão curtindo o vídeo. Então, vamos nessa! Bom, para chegar na ilha de Miyajima é muito simples. Você está na cidade de Hiroshima, existe um ônibus e um trem que pode te levar para a estação de ferry de Miyajima. Essa estação de ferry, ela fica muito próxima de Miyajima, então o passeio vai durar em torno de 10 a 15 minutos, e você vai poder deslumbrar essa vista maravilhosa aí, que é a ilha de Miyajima. A gente tem uma vista incrível, a gente já consegue ver as montanhas de Miyajima. E muitas das vezes eu fiquei desejando que esse passeio durasse um pouco mais, porque a vista é realmente incrível, e o passeio é bem tranquilo, não tem ondas, não é um lugar que é um mar aberto, é uma coisa bem simples mesmo e bem relaxante. Então, Miyajima, ela fica na ilha aí perto, né? É uma ilha perto de Hiroshima, e ela é conhecida como a Ilha dos Deuses. Miyajima é famosa por suas paisagens deslumbrantes, rica cultura e profunda conexão com o Shintoísmo, que é a religião nativa do Japão. Então, a gente começou esse passeio aí pelas encantadoras ruas de Miyajima, onde a arquitetura tradicional japonesa se mistura com a tranquilidade do local. As ruas são rodeadas aí por pequenas lojas de souvenirs, restaurantes, que oferecem aí especialidades locais, como ostras frescas, santuários dedicados aos deuses, e a gente tem uma atmosfera aí bem pacífica, né? Com os cervos, que são animais considerados aí mensageiros de Deus, e eles vagam livremente pela cidade. A seguir, a gente começa uma ascensão ao Monte Misen, que é aí um ponto mais alto da ilha, com cerca de 535 metros de altitude. O Monte Misen não é apenas um local de beleza natural, mas também é um importante centro espiritual. O caminho até o topo é repleto de paisagens deslumbrantes, especialmente no outono, quando as folhas das árvores se transformam em um espetáculo de cores vibrantes, tons de vermelho e laranja, e amarelo, que aparecem que é uma coisa incrível, né? Às vezes a gente não dá nem para entender a coloração dessas árvores. No topo do Monte Misen, a gente encontra uma série de templos e santuários dedicados ao sintoísmo e ao budismo. O templo mais notável é o Daisho-in, que é um dos templos budistas mais importantes de Miyajima. Esse templo pertence à escola Shingon do Budismo, uma das mais antigas do Japão. Shingon significa a palavra verdadeira e é uma transição esotérica que enfatiza a prática de rituais complexos e a meditação como meio de alcançar a iluminação. Outro ponto importante é o pavilhão de Reikado, onde a chama eterna arde há mais de 1.200 anos. Então, acredita-se que esta chama tenha sido acesa pelo próprio Kobo Daishi, o fundador do budismo Shingon, e é considerado muito sagrada. Dizem que esta chama foi usada para acender a Chama da Paz no Parque Memorial de Paz em Hiroshima, simbolizando a liberação entre a paz e a espiritualidade. E nesta parte aí, galera, a gente pode ver que tem um sino aí. Qualquer pessoa poderia ir e tocar nesse sino. A gente parou aí rapidinho e tocou o sino. Acho que é bem interessante a questão desse sino, né? Então, você vê que todo esse caminho aí tem essa coisa aí de religião e toda essa área aí é como se fosse um tempo. E, enquanto continuamos a subir, a gente meio que é um presente às vistas panorâmicas incríveis da Ilha do Mar e o interior também. No outono, a paisagem é ainda mais impressionante. A gente tem essas flores aí, a gente consegue ver muitas cores e coisas assim muito interessantes pelo formato das árvores e tudo mais. A gente tem uma paleta de cor aí muito, muito, muito incrível. Então, eu estava nesse templo aí também e eu notei que tinha uma fumaça aí e toda hora aparecia essa fumaça aí. Era uma coisa meio interessante, né? No início, eu tomei até um susto assim porque parecia que era um tipo de neblina somente nesse local, somente nesse templo. Mas, basicamente, isso aí, né? A questão da flama, do fogo que está para sempre aí queimando como forma aí de aquecer o espírito, aquecer a alma. A gente tem também outro templo aí que a gente... Algumas coisas que realmente eu não entendo o significado, né? Basicamente, são coisas aí da religião japonês. A gente tem muitos símbolos, muitos desenhos. e eu coloquei até uma moeda ali. Tentei tocar ali o instrumento também que é muito utilizado aí pelo budismo. E é uma coisa, assim, incrível para mim, né? Que gosto de explorar as coisas. A gente tem bastante simbolismo aí. A gente tem estátuas, a gente tem tapetes. E lembrando, galera, que a maioria desses lugares aí você não pode entrar de sapato. A gente tem que tirar o sapato. Não sei se dá para ver aí nas imagens, mas a maioria das pessoas aí estão sem sapato. Tem que tirar, né? Pode entrar de meia. E outra coisa também é que você não pode entrar nas partes aí que tem os materiais, né? No caso, não pode entrar... Pode chegar mais perto aí do que eu estou. Eu estou na distância limite aí. Então, eu não podia entrar dentro do templo porque, obviamente, né? Você tem que ter uma autorização especial. E não é todo mundo que vai poder entrar, né? A gente tem também aí vários quadros, várias coisas interessantes aí. Então, aparentemente, tudo tem um significado. Parece até uma coisa meio de... de adoração, de simbolismo, né? Então, porque tem muito simbolismo, muita estátua de Buda e tudo mais. E... É uma coisa muito interessante. A gente tem também várias coisas aí no caminho, né? É uma subida que realmente foi uma subida um pouco cansativa. Eu acho que deve ter durado aí umas duas horas até a gente conseguir alcançar o topo aí dessa montanha. Mas a vista, galera, foi uma coisa assim... Eu acho que valeu muito a pena toda essa subida aí porque não é uma coisa que a gente vê todos os dias. E, inclusive, a vista é bem parecida com a vista do Rio de Janeiro. Então, eu acho que vale muito a pena. Miyajima em si e o Monte Mises são lugares que combinam beleza natural com a profunda espiritualidade. E aqui a gente pode ver que a natureza e a religião, elas se entrelaçam. Então, ela meio que oferece aos visitantes uma experiência de paz e contemplação. E é isso aí. Aproveitando a leva do outono também que proporciona aí cores incríveis. E olha só, galera, essa vista maravilhosa. E aí Uma coisa interessante aqui de Hiroshima é que eles têm essa cola aqui, ó, Hiroshima A cola, o sabor dela é um refrigerante de cola normal, não tem muita mistério não, refrigerante é refrigerante de qualquer lugar, diferente do sabor do refrigerante de melão, né, que já é um pouco mais diferente. Outro prato bem tradicional aqui, galera, de Kyoto, é o Okonomiyaki, vou mostrar pra vocês aqui, galera, um pouquinho do prato aí, né, uma cara aí de bem interessante, que nada mais é do que uma mistura aí de noodle com ovo com... na verdade eu peguei a opção com o ostro aqui, né, vou experimentar aqui a ostro aqui, que também é muito famosa aqui em Hiroshima, vamos ver, interessante, agora vamos experimentar aqui o Okonomiyaki, que tem nada mais do que um... uma salada aqui com macarrão e ovo. Tá provado. Tchau.